Quem vem de lá contra o que a vida oferecer Antes do sol chegar, Deus proteja do que eu não ver Quem vem de lá contra o que a vida oferecer Antes do sol chegar, Deus proteja do que eu não ver Glória feita de sangue, quem que come o que plante Pra hoje tá de pé, quanto de nós sangraram antes Vida real, onde vem o diamante Vida real, onde vive o exição Não vem mal, garipa, estralho, ouro de sangue Doze anobames, quanto do nosso vão subir Já nascemos alvo, história escrita com sangue Capitães do mato, quantas cadeias vão abrir Quantas escolas vão fechar, quantas igrejas vão fugir Quantas igrejas vão queimar, quem me protege não é de falha Quer brilhar, trebar, não quer risar Efeito buberangue Quem vem de lá contra o que a vida oferecer Antes do sol chegar, Deus proteja do que eu não ver Glória feita de sangue, tem que colhe o que plante Pra hoje tá de pé, quanto de nós sangraram antes Vida real, onde vem o diamante Vida real, onde vive o exigente Levanta e anda meu filho, não deite pra esses pilantra Não chora achando impossível, mesmo com medo não pare Te aguardo lindo e visível, te espero inesperado Por mais que seja sofrido, ocorre sincero e sagrado Quando eu parti, deixei pra trás o rio Amíngua Fui na missão de buscar vida, e alguns amigos me deixaram Nas águas mesmo poluídas, minhas memórias transbordaram Deixei marcar e fui marcado, também ferei e fui sangrado Apareci, e antes de ser apagado, bati de frente com o estado Luta também é meu legado, é Eu vim de lá, cheio de sonhos pra viver Deixa esse sol chegar, que eu quero ver amanhecer Quem vem de lá, contra o que a vida ofereceu Antes do sol chegar, Deus proteja do que eu não ver Eu vim de lá, contra o que a vida ofereceu Deixa esse sol chegar, que eu quero ver amanhecer Glória feita de sangue, tem que colhe o que plante Pra hoje tá de pé, quanto de nós sangraram antes Vida real, ou de velho ou de abaixo Vida real, ou de GTS sobre Rock de favela, diretamente de portal Conexão, Ceará, Maranhão, fé pra nós E aí E aí E aí E aí